O CAPÍTULO 2 No CAPÍTULO 2, SECÇÃO 1, ENTIDADOS E UNIDADES, o Sr. Recupera vários pontos atrás mencionados. Os signos que compõem a língua não são abstrações, mas objetos reais. Isto conecta sempre. Sempre que a gente ouve esta dos objetos reais e das abstrações, isto conecta logo diretamente com o que é a filosofia de Dulles e Gattari. Os signos que compõem a língua podem ser chamados de entidades concretas. São precisamente esses signos e suas relações que a linguística estuda. Eis os dois princípios que dominam toda a questão. Primeiro princípio, a entidade linguística não existe senão, pela associação do significante e do significado. O segundo princípio, a entidade linguística não pode ser completamente determinada, senão quando finalmente delimitada. O método de delimitação explica-se o Sr. Recupera que aqueles que possuem uma língua, aquele que... Eu limão. Explica-se o Sr. Recupera que aquele que possui uma língua, delimita suas unidades por um método bem simples. Primeiro, se colocar na fala. Segundo, a representar por duas cadeias paralelas. A, a das imagens acústicas e B, a dos conceitos. Esquematicamente, a delimitação correta exige que A, as divisões estabelecidas na cadeia acústica, B, correspondem às da cadeia de conceitos. A gente pode imaginar... Eu gosto desta imagem como ela está aqui. A gente pode ver isto como a fita, uma fita magnética que ainda usou, ou como um filme. A gente pode também imaginar o antigo filme de registrar as fotografias, ou o filme do cinema. A gente tem a fita, a banda. Uma coisa é a banda, estão os dois lados. E outra coisa são os cortes que ela tem e que, então, guardam informação. Distinguem, fazem distinções nessa banda uniforme, criando assim significação. Na prática, para verificar que se chegou bem a uma unidade, é necessário, primeiro, que se compare uma série de frases onde se encontra a mesma unidade. Pronto. A gente vai experimentando, vai vendo, olha, esta repete, esta repete, repete, olha, está sempre a repetir. Só depois de a separar, em cada caso do contexto, se constatará que o sentido autoriza essa delimitação. Dificuldades práticas da delimitação. Deixa-me só verificar, é o capítulo 3. Estou certo, vou continuar. Dificuldades práticas da delimitação. Explicada a metodologia, se o senhor questiona. Será este método tão simples em teoria? Fácil de aplicar? Pelo menos assim parece. É tentador acreditar que sim. Pelo menos quando se parte da ideia de que as unidades a serem cortadas são as palavras. Pois, obviamente, o que é uma frase senão uma combinação de palavras. Pois é. O pior é que tem havido muitos acordos sobre a natureza da própria palavra. Tanto que, quando se pensa nisso, depressa-se percebe que o sentido usual da palavra é incompatível com a de noção, de unidade concreta. Então, este detalhe aqui é um detalhe, mas não é fácil achar a tal unidade linguística a que o senhor aspira. Dificuldade de delimitar na prática. Recorrendo a vários exemplos, o senhor explora esta dificuldade. O problema se torna óbvio assim que se pensa numa palavra como animal e seu plural animais. Se diz correntemente que são duas formas do mesmo substantivo, mas, tomadas na sua totalidade, elas são duas coisas bem distintas, seja pelo sentido, seja pelos sons. Quando ele diz na sua totalidade, vejam mesmo a palavra. A palavra... Vejam a palavra, não. Vejam o significante A-N-I-A-M-A-L é diferente mesmo, é mesmo bem diferente de A-N-I-M-A-I-S. A terminação muda. Portanto, elas remetem a duas coisas diferentes. Uma coisa é o animal, sim, claro. Vamos pensar o cavalo. O cavalo. E os cavalos. Vários. Ora, como este critério não funciona, é necessário buscar a unidade concreta no lugar que não na palavra. Ok. Vamos a isso, não é? Vamos lá. O problema é que é extremamente difícil desvendar numa cadeia fónica o jogo das unidades que ali se encontram. Pois uma coisa é sentir esse jogo rápido e delicado de unidades. Outra, dar conta dele através de uma análise metódica. Que esta é a grande dificuldade de fazer de fazer sincronia. é difícil mesmo dar conta do que é que se está a passar a fazer esta análise metódica. Não há, portanto, como dizer sobre quais elementos concretos uma língua opera. Eu repetir, não há. Portanto, como dizer sobre quais elementos concretos uma língua opera. Carai. A boa notícia é que os sujeitos falantes não experimentam estas dificuldades. Para nós não tem problema nenhum. Isto é só o problema dos que estão a tentar fazer sincronia linguística. Essa é a dificuldade. O problema deles. Para os sujeitos falantes não experimentam estas dificuldades. No cru da prática, tudo o que é significativo em qualquer grau lhes aparece como um elemento concreto que distinguem infalivelmente no discurso. eu adoro esta parte. A boa notícia é que independentemente da dificuldade que o semiólogo tenha que a semióloga tenha em fazer a análise metódica para quem usa a língua não há problema nenhum. Os sujeitos falantes não experimentam estas dificuldades que o seu reponta no cru da prática tudo o que é significativo em qualquer grau aparece a quem fala como um elemento concreto que distingue infalivelmente no que não falham não estão pensando vou falhar e não falham e entendem então todos contentes com a língua que estão a falar. Então para concluir se eu sou voltado a destacar o caráter singular da linguística na maioria dos domínios que são objetos de ciência a questão das unidades nem sequer se coloca elas são dadas desde o início ele dá aqui vários exemplos que eu vou aqui recuperar zoologia os animais estudam os animais eles não estão que é um animal astronomia as estrelas estudam os corpos celestes não estão tipo será que a gente deve olhar para as coisas no fundo do mar não química os elementos químicos não se confundem história não importa na história não importa nada porque a história é uma ciência complicada está lá a mexer com a diacronia na prática as ciências ditas ciências não têm dificuldade em distinguir quais são as suas unidades mais semelhante ao jogo de xadrez a língua tem o caráter de um sistema baseado completamente na oposição de unidades concretas não se pode portanto prescindir de as conhecer nem de dar um passo sem elas com recorrer portanto é muito importante mesmo na linguística como é no xadrez e nas outras ciências conhecer as suas unidades lembra porém se assurra que no entanto sua delimitação é um problema tão delicado que quase que põe em xeque a existência de tais unidades é é foda o cara quer precisa mas depois a coisa é bem mais difícil de fazer em suma a língua tem então este caráter estranho e marcante a embora não ofereça entidades perceptíveis à partida b não há como duvidar que elas existem e que seu jogo a constitui fim de capítulo querem comentar gostava aí de ouvir se alguma luz acendeu não há como não há como comentário Jorge vos é pré para ler ou não sei eu agora estou a dizer eu arrisco falar o francês graças ao grupo aqui porque eu agora estou a ler em francês e a coisa já me está a sair mais natural é bom é realmente o francês é uma língua muito boa de falar poxa o cara nunca corre para falar francês pelo menos na minha versão o inglês eu consigo mas o francês não é uma língua tão bonitinha etc etc não é etc o cara diz tudo etc etc em português tu dizes etc etc já não tem nada tem só as letras sei lá o que é que tem câmbio câmbio é mais redonda não é olha essa é uma boa eu sinto que ela está mais próxima do português do Brasil bem próxima até no jeito de prepor as preposições por exemplo faz muito isso constantemente e eu pergunto porque é que nesta tradução que a gente tem aqui que a gente está a ler porque é que a dupla acho que foi uma dupla de tradutores optaram por escrever diferente do que o texto está a dizer porque era só dizer copiar o que está em francês mas enfim cambiou as vezes é melhor fazer uma tradução uma tradução mais literal sobretudo quando se trata de um texto acadêmico melhor se traduzir sabe eu estou tentando não dizer mais isso quando você generaliza eu acabei de dizer quando se generaliza você está usando muito você quando você faz isso eu vou ser abstrato geral e isso a gente faz imitando o inglês eu tenho notado muito isso eu vou falar da guerra do Irã por exemplo aí o Irã você pega os mísseis você joga os mísseis e você cara porque em inglês é mais difícil você fazer uma uma frase desse tipo não existe isso jogam-se mísseis faz-se uma guerra e é por isso que eles usam you you do you make it when you make it when you do it when you offer e aí eu não sei se é recente isso mas eu tenho notado que se faz muito isso no Brasil essa coisa de usar o você para tudo ao invés de se usar o reflexivo não existe esse a gente em inglês porque eles usam you tem um tentado ou abandonado porque eles usam esse hábito eu vou ler aqui identidade realidade valeu a constatação faite tudo a l'heure você coloca um problema tanto mais importante que linguística que statica não importa que a notion primordial depende diretamente de l'idée que se ferra de l'unidade e mesmo se confonde com ela é é é que nós voudríamos montrer sucessivamente a propos de notícias d'identidade de realidade e de valores sympa quê-se que é identidade sympa que massa 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 ela é d'ordre diachronique não tem nenhuma identidade sincronica nisso diachronica ou pas apareceu pela modificação diachronica e lá não será question ailleurs mas de celles non moins intéressantes en vestu de laquelle nous déclarons que deux phrases comme je ne sais pas et ne dit pas cela contiennent le même élément question oiseuse dira-t-on il y a identité parce que dans les deux phrases la même tranche de sonorité part revêtue de la même signification mais cette explication est insuffisante car si la correspondance des tranches phoniques et des concepts prouvent l'identité voire plus haut par exemple voire plus haut à quel j'ai trois liaisons on on voire plus haut l'exemple la force du vent à bout de force la réciproque n'est pas vraie il peut y avoir identité sans cette correspondance lorsque dans une conférence on entend répéter à plusieurs reprises le mot messieurs on a le sentiment qu'il s'agit chaque fois de la même expression et pourtant les variations du délit et l'intonation la présentent dans les divers passages avec des différences phoniques très appréciables aussi appréciables que celles qui servent ailleurs à distinguer des mots différents par exemple pom-pom et pom goûte et je goûte fuir et fuir etc. peut-être direc'il 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 diga Fred diga sumiu a tua tela compartilhada cara no screen não tem jeito há um bug aqui na máquina ele em vez de alternar entre quadriculado e linear aí onde tem o D não agora voltou repartilhei valeu Fred valeu pela indicação pronto Jorge eu vou te pedir para leres mais devagar só pela simples razão que eu não te consigo acompanhar quando eu olho tu já estás tipo duas linhas à minha frente eu pôs só se der ok aqui ele está mostrando as palavras que tem diferenças fônicas talvez não para o ouvido brasileiro mas para o ouvido francês aqui a pôme, pôme e pôme aqui a pôme, pôme e pôme a outra goutte e goutte aqui tem muita diferença je goutte fuir e fouir ou a outra goutte e350 em outra, esse sentimento de Unfortunately persiste. Bien qu'au point de vue sémantique non plus, il n'y a pas d'identité absolue d'un messie à l'autre, de même, comme on peut exprimer, des idées assez différentes sans que son identité soit sérieusement compromise. Par exemple, adopter une ode et adopter un enfant, la fleur du premier et la fleur de la noblesse. As palavras que estão em contextos, levanta-se-la un misterio, em contextos linguísticos. A mesma palavra em contextos diferentes. Contextos linguísticos diferentes. Isso, exato. Contextos linguísticos. O contexto é o mesmo, então entende-te. Se o cara estivesse numa conferência, continuava sempre a ser a conferência. Sim, agora estamos sempre a falar da linguística. A cada ponto em que ela for preferida, ela não está a apontar para o mesmo lugar. Isso, exato. É muito massa esta observação, meu. Eu vou destacar. Se há uma coisa que o seu senhor é absolutamente flawless, sem é nos exemplos que apresentar. Poxa, o cara fica massa, meu. É verdade. A gente não pode contrariar esta observação. Adoro e sensacional. Bem, cambiou. Olha. O mécanismo linguístico roule tout entier sous des identités et des différences. Celle-ci n'étant que la contrapartie de celle-là. Le problème des identités se trouve donc partout. Mais d'autre part, il se confond en partie avec celui des entités et des unités, dont il n'est qu'une complication, d'ailleurs féconde. Ce caractère ressort bien de la comparaison avec quelques faits prises en dehors du langage. Ainsi, nous parlons d'identité à propos de deux exprès, Genève-Paris, 8h45, du soir, qui partent à 24h d'intervalle. A nos yeux, c'est le même exprès. Et pourtant, probablement, locomotive, wagon, personnel, tout est différent. Essa coisa da identidade, a gente precisa das identidades para lidar com o mundo. Isso está muito em Nietzsche também, cara. Lembras-te do meu pedido recente? O meu pedido seria, faça esse diálogo se tu consegues. Meu, que coisa tão ampla, por tu tais, do lado do, eu diria, do lado do imanente com o Nietzsche e do lado arbitrário com o Saussure. Eu queria, o que eu quero, cara, é fazer essa leitura mais por intermédio de Deleuze, né? A defender que a leitura, a defender que a leitura que Deleuze faz de Nietzsche é estruturalista. Passa, pronto, mataste a charada, essa é uma ótima estratégia, me parece. Poxa, então olha aí. E, de facto, eu quando tu disseste, mal falaste, eu fiquei assim, ei, que complicação que tu vais pegar. Eu só ouvi, tipo, agora tu estás a falar do Deleuze, estás parecendo toda aquela circunstância do Deleuze. Não, porque ele tem aquela visão estruturalista. É, eu ia colocar muito estruturalismo na dissertação, mas o professor disse, ó cara, isso é muito interessante, guarda essa ideia, mas se você começar a encher a dissertação de elementos diferentes, depois você termina, não terminando a dissertação, ele estava certo, né? É que aí eu coloquei, se você for olhar, eu coloquei o noto de rodapé, né? Entender que só bota na nota de rodapé, não misture no texto não, porque quando a pessoa começa a falar muitas coisas ao mesmo tempo, a dissertação termina sendo contornada, né? Isso, isso. É uma lição que você tem que aprender a focar, né? Você não pode fazer uma dissertação com cinco, seis autores, né? Total, total. Na nossa turma teve alguém que fez isso, né? Tentou fazer com muitos autores, tem muitos autores, cara. Ele terminou... Foi uma das pessoas que não terminou a dissertação. Foi. Eu até empatizo, poxa, que problema que o cara foi pegar. Poxa. Essa área de filosofia da mente tem muito autor, sabe? Cada um diz uma coisa porque é muito amplo, né? E olha, eu ainda bem que tu mencionaste isso. Eu, para mim não dava, para mim não funciona. Pronto, eu vou já partilhar que para mim não funciona. Isso. Porque é precisamente essa... O fato de tu estares a ter tanta literatura, como é que tu vais poder aprofundar, qualquer que seja, se tu tens... São só nomes que o cara tem para ler. Eu, na prática, prefiro esta versão. Eu prefiro o estruturalismo porque o cara vai diretamente à fonte e de repente a gente já é um... A gente está no ápice da discussão. É perfeita esta estratégia. Para quem está a ouvir, depois... Verdade, leia o sussurro. Estruturalismo estetâneo. É, você tem que... É preciso se concentrar quando você está escrevendo e até quando está falando também. Para não... Academicamente, quando a pessoa está numa palestra e tal, é preciso não trazer autores demasia. Ideias em demasia, sabe? Acho que é preciso delimitar o seu assunto. Acho que todo mundo, de algum sucesso, assim, com sucesso acadêmico, né? Acho que faz isso, sabe? A gente se concentra numa coisa, cara. Vai embora. Fica. Tá bom. E a Leitura nos vai falar da dolimitação, do problema da dolimitação. Não, e é isso que o Sussurro está fazendo aqui. Ele está delimitando, cara. Ele está esquecendo tudo que é exógeno, né? E o exemplo do trem? Aqui. É tão bom. Do trem, não é? É o mesmo trem não, mano. É engraçado, a identidade é. A gente diz, é o Expresso. E a gente não quer saber nem do comboio, nem dos vagões, nem do pessoal que lá trabalha. Foda-se. Isso é muito Heráclito, essa ideia aqui também. Então, olha, isso joga-nos logo no cráter. Onde tem lá, pelos vistos, a visão de um deles, que acho que é o Hermógenos, que tem uma visão bem Heráclitiana. Tudo é convenção. A gente necessita dessa identidade para lidar com o mundo, né? Por isso, por isso, tá, tá. Pronto, eu passo da balata e a gente está aí no meio do parágrafo. Pronto, cambiou. Bom, o bem, se... E agora é um exemplo com a rua, né? O bem, se a rua é demolida, puro rebati, nós dizemos que é a mesma rua, então que a matéria é alemã, ele não subsiste, talvez, nada do anciano. Porquê podemos reconstruir uma rua de fundo em comble, sem que ela cesse de ser a mesma? Porque a entidade que ela constitui não é puramente matéria. Ela é fundada por certas condições as quais a matéria ocasião é étrangida. Por exemplo... Ela é fundada por certas condições as quais a matéria ocasião é étrangida. Por exemplo, a situação relativamente aos outros. Pareilmente, o que faz o expresso, é a l'heure de son départ, son itinéaire, e, em geral, todas as circunstâncias que os distingue dos outros expresso. Todas as vezes que as mesmas condições são realizadas, em obter as mesmas entidades. E, portanto, essas-ci não são abstratas. E, portanto, essas-ci não são abstratas. Pois que uma rua, ou, em expresso, não se concebem além de uma realização matéria. Existe uma relacionada material. Essa aí é tão... Isso é tão... estruturalista. A maneira de pensar. É lucido, não é? Isso é lucido. Isso. E postei toda essa lucidez que, no meu entender, vem junto com esse pensamento estrutural. Eu sei que ela é criticada. Eu não quero pegar nisso. Eu não sei da crítica, eu fico a pensar, já, tudo se critica. Mas, de fato, eu ainda não encontrei nada que me desse tanta claridade. De fato, eu hoje estou assim. Estou a ler um artigo. O artigo é sobre uma ciência que eu desconheço. E eu sinto que não me perco. Pode falar, Fred. Diga, Fred. Mais uma vez se uniu pela tela compartilhada. Isso deve ser da internet, pode ser. Acontece. Pronto, eu volto a partilhar. Valeu, Fred. E eu passo a bola. Isto é muito bom. A gente ainda vai para o português. Isto ainda vai ficar melhor. Quando a gente cozinha, melhor a coisa. ainda vai ficar mais deliciosa. Passa a palavra aos outros. Cambiou. É porque às vezes aparece mesmo para mim também, Fred. Eu acho que o exercício está aumentando estabilidades. Às vezes vão de som para mim também. É, né? Isso. Eu gosto muito quando você reconhece que as minhas encrencas técnicas não são, não cabe as minhas. Todos nós temos encrencas técnicas, Fred. Não se preocupe, não. Até nas emissoras de cenário e câmera têm esses problemas mesmo, gente. Todo o arsenal de assessores técnicos que eles têm. É. É muito bom. E hoje mais ainda, né? Hoje as entrevistas estão sendo feitas com uma pessoa em casa. A pessoa não vai mais no estúdio da televisão. Aí cai, volta. Aí o som fica ruim. Aí liga de novo. Daqui a pouco a Catalina trouxa lá. É. Está tudo misturado hoje, né? E aí o espectador hoje tem mais paciência, né? Porque ele sabe que vai cair, que vai ter problema. Antigamente não tinha, né? Antigamente era algo mais... Porque vinha do... O cara estava numa ilha de adição lá fora, tem uma antena enorme, parabólica, ligada ao satélite, né? Estava tendo ali. As entrevistas eram feitas no estúdio, né? O mundo está a uma barafunda, ou seja, uma serra-pilheira de Mata Atlântica. É. Fred, Fred, Fred. Eu quero pegar no que o Fred disse. E colher o Fred dizendo assim, Fred, o legal do seu senhor é que no meio desta bagunça finalmente alguma coisa dá claridade. Sim, é a ordem que emerge do caos, né? Eu gosto muito dessa maneira que o Fred apresenta. Eu gosto mesmo, Fred. Honestamente, é muito legal. Esse foi o grande salto da segunda, da terceira década do século XX. Talvez... Talvez... E a mesma altura em que tinham lá o grande Yelmos Leve, que é assim também um dos grandes, grandes, grandes gigantes da semiótica. Poxa, Fred. O Fred está aí pegando aí um rastro bem legal, não parece? Esse Yelmos Leve é dinamarquês. Dinamarquês, né? Então, aí está a ponte entre a física quântica e a linguística. Olha aí, Fred. Matar charadas. Fred, eu passo a palavra ao Jorge, porque assim a gente termina o francês e a gente parte também para o português, tá bom? Pronto, valeu. Normal. Opposons ao caso precedente... Opposons ao caso precedente... Opposons ao caso precedente... Celui, todo diferente, d'un habit que m'aurait été envolé, e que eu me trouxe à l'étarrage d'un português. Il s'agira d'une entidade matéria, que reside uniquement dans la substance inerte, des draps, la doublura, le parmo, etc. En notre habit, si semblable, soit-il le premier, ne sera pas le mien. Mais l'identité linguistique n'est pas celle de la vie, c'est celle de l'exprès et de l'apprenti. OK. Chaque fois que j'emploie le mot messieurs, j'envoie la matéria. La matéria, c'est celle de l'anouvel, la matéria de l'anouvel, la matéria, la matéria, la matéria, la matéria de l'emploi. Le même mot ne repose ni sur l'identité matérielle, ni sur l'exacte similitude de l'essence, mais sur les éléments qu'il faudra rechercher et qui feront toucher de très près à la nature véritable des unités linguistiques. Bye. Eu estou a pegar já no francês, mas para mim está claro como água aqui, claro como água muito limpa. Chaque fois que j'emploie le mot monsieur, j'enrovo la matéria. Eu renovo a matéria. C'est un nouvel acte fonique et un nouvel acte psicologique. É não, é um novo ato, feito novo, puff. Os senhores são diferentes, mas é a mesma palavra. E aí eu queria destacar isso, é que tu vês a mesma palavra, tu ouves o mesmo som e a tentação é dizer que eles são o mesmo, mas não são, porque ele foi renovado. O senhor que vai dizer em diante é, isto na língua a gente não tem substância, só forma. Desta forma, o que é curioso aqui é, o que é curioso aqui é, é que a roupa que foi roubada, ali tem uma constância material, e realmente é a minha roupa. Isso, eu quero aquela. Eu quero aquela. Eu quero aquela. Bordada pela minha mãe. Exatamente. Ele está dizendo que isso não é o exemplo da linguística. A língua não funciona dessa maneira. E a gente vê mesmo que não é. Consola como uma rua ou como... Como um expresso. A rua ou um expresso. Que exemplo tão bom. É assim mesmo. Não, é muito bom, cara. Ele é muito lúcido, não é? Isso é muito... É uma lucidez assim, absurda. Isso, essa lucidez absurda. Eu acho que é uma ótima maneira de apresentar. Eu sinto assim também. Eu estou a ler e eu sinto que estou a ganhar a voz. Qu'est-ce que é uma realidade de sincronismo? Quels elementos concrets ou abstrais de la langue que l'on appelait ainsi? Sobre-se, por exemplo, a distinção das partes do discurso. Sua qual propõe a classificação dos mots em substantivos, adjetivos, etc. Se faz-se o nome de um princípio? Purement logique, extra-linguistique, aplicada do dehors, sobre a grammaire, como os degrés de longitude e de latitude sobre o globo terrestre? O globo terrestre? Ou bien correspond-t-elle à quelque chose que é a sua place no sistema de la langue e seja condicionada por o livro? Por... Em um outro, é uma realidade synchronica. Essa segunda suposição parece probable. Mas pode ser a primeira. Est-ce que, na sequência, o bom marcha é um adjetivo? Logicamente, há um sentido. Mas, gramaticamente, não se comporta como um adjetivo. Ele é tão variável, não se place jamais de uma solução substantiva, etc. Você não pode dizer se bom marcha, se bom marcha, não é? Tem que se preservar a ordem também. Bom marcha é barato, em francês, não é? Compras, não é? Eu não estou a mudar, estou a dizer, é tipo, que boa compra, bom marcha, foi boa compra. É, bom marcha, porque é barato. É, fizeste um negócio da China. Boa. Da França. Fizeste um negócio da França. É, se que eu não é, É, se que eu não é. É invaiável. D'ailleurs, ele é composto de dois mots. Or, justamente, a distinção das partes do discurso deve servir a classificar os motos da língua. Como um grupo de motos pode-se ser atribuído à uma das partes? Mas, obviamente, não se renda conta dessa expressão quando diz que bom é um adjetivo e marcha um substantivo. Então, nós temos a fazer, aqui, um classificado ou incomplet. A distinção dos motos em substantivos, verbos, adjetivos, etc. não é uma realidade linguística indéniável. Ainsi, a linguística trabalha sem cesse sobre os conceitos formados por os gramatários. Então, a linguística corresponde realmente a dos fatores constitutivos do sistema. E, como ele sabe, esses sons de fantômes, qual realidade lhe vai posar? Aquilo que você estava falando, logo no começo, a identificar o que é uma coisa, a gente termina recortando em muitos para estudar melhor. Eu acho que não tem muito a ver com isso, não. Mas é que você aplica... o gramático precisa aplicar uma categoria às palavras, não é? E aí, por isso, ele precisa recortar. Isso é substantivo, isso é adjetivo. E o que é que é mesmo necessário fazer como corte e o que não é? E a coisa começa a ficar muito bagunçada. E os caras da gramática, ele vai dar um exemplo adiante. Isto é muito adiante. Eu estou 20 páginas à frente. E ele vai dar um exemplo tão bom, tão legal. Tu, quando pensas nas associações que uma palavra faz, pensas, por exemplo, numa língua com casos e pensas no latim. Ele dá o exemplo do latim, domino, dominum, domini, domino, domino. Aqui prevalece sempre este domino, domino. E depois vai mudando a terminação, não é? É. Pronto. Agora, o caso nominativo é sempre apresentado como um primeiro. Isso se observa. Mas para o falante do latim, não é? Não lhe aparece como o primeiro. É o... vai ser o que surgir. O que surgir. É o que surgir na situação. O primeiro vai ser o genitivo ou vai ser outro qualquer. Mas o gramático impõe, então, uma categoria fantasma... Pronto. Para poder caber no livro, eu até entendo. Mas estás a ver? A categoria é fantasma. Ela não está na língua propriamente dita. Fez sentido assim, hein? Sim, fez, claro. Pronto. Eu tenho que perguntar porque eu como tomo-te sozinho nesta leitura. Não, é verdade. Eu posso estar a tomar tangentes que eu não queria tomar. Porque eu agora hoje estava a pensar, eu estou a pensar mesmo em publicar isto que eu estou a fazer. Tu já viste a última versão? O PDF mesmo produzido. Eu tenho o source code daquilo. Parece mesmo código. Eu estou a escrever. Estou a escrever o texto e estou a escrever em contexto de um código. Eu digo, agora ficas... Capsalho. Agora ficas... Agora ficas citação. Tabela. E as coisas aparecem como eu as desenho. Na prática. Na prática mesmo é. Este texto, o que eu quero ficar é o mais próximo do que realmente o texto diz. Mais próximo que eu puder. Então... Daí perguntar, acho que depois checar. Será que é como eu estou a ler? Será que houve alguma coisa aqui que eu não peguei? Nesta trama toda. E isto é uma coisa tão, tão, tão legal. Eu só vejo liberdade aqui. Liberdade mesmo. Não é liberdade num sentido de uma busca. É simplesmente o... O simplesmente cair de uma amarra. Ah... Cai um peso. Para quê que eu estava a carregar este peso sobre os meus ombros? Que... É assim que eu sinto. Este texto. Até em francês. Que coisa boa. Valeu, Jorge, por tares a ler. Cambiou. O texto é bem escrito. Ele vai trabalhando aos pouquinhos os conceitos. Muito bom. Bem ordenado. Eu depois tenho uma dúvida do francês. Eu tenho uma dúvida específica do francês, mas não é... Não vai além do contexto. Então eu posso botar no chat. Não há problema. Tá bom. De acordo. 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 aparecido. Duas vezes apareceu-me no texto do Benveniste. E eu, ali como guerra? Eu, não, tem só um R. Eu, guerra, não consigo dizer em francês. Como é que se diz? Sei lá. Guerra, não é? Talvez, isso, talvez assim, o acerto ainda não acerto. É ao contrário do nosso, poxa, que confusão, mas está bem. Não sei, eles fizeram mesmo umas opções tristes. Porque, tu já viste, os parênteses, os vietnamitas escrevem como nós, igualzinho, e depois pegam nos assentos que a gente tem, para fazerem os tons. Então, se o tom é subir, má é para cima. E isto é uma palavra diferente de má. Que é diferente de má. São todas diferentes. Ok, então como eles fazem? Com os assentos. Com o assento agudo vai para cima, com o assento grave vai para baixo. E vai, olha, pode... Faz sentido. Tipo, bateu, vou, desce. E funciona. Agora no francês não funciona. Os caras fizeram mesmo más opções. Tudo bem. Quer lá subir. Eles usam esse guerra raramente, né? Raramente é o significado? É. E não há guerra que não há mafias. Só há só há a máfia, né? É uma maneira de você... Eu não tenho mais coragem, né? Eu tenho raramente coragem. Então, a palavra que tu... Para guerra se... Para guerra... Guerra? Guerra. Guerra. Quase nunca. Quase nunca, raramente. Ah, ok. Mas é o assento... O assento, é o assento grave, né? Ok. E é o grave. Valeu, eu vou fazer o que eles fazem. Não quero saber. Não vou andar a pegar aqui para uma guerra que eu não quero sequer travar. Não vou saber. Se quer escrever, sim, escrevo. E eu é que ainda não... Vou colocar um exemplo aqui para você. Um exemplo bom aqui, ó. De uma frase, em guerra. E nem há plus guerre de vrais aventureiros. Não há mais, quase nunca, verdadeiros aventureiros, né? Ah, e puxa os caras... Não existe quase mais. Não existe quase mais aventureiros. Aventureiros verdadeiros. Poxa, tudo bem. Eles pensam muito pela negativa. Tudo bem. Quero aprender. Ah. Não, valeu, valeu. Eu adoro. Não é senão. Não é senão. Então é sempre. Pronto, deixa ser. Eu gosto do jeito que eles apresentam. Eu também gosto desse. Il n'y a plus guerre de vrais aventureiros. E quando você diz assim, em português você diz, nem todos vão, né? Nem todos vão. Nem todos. Nem todas as pessoas vão à festa. Certo? Em francês você não diz assim, nem todos não. Em francês você diz assim, todas as pessoas não vão à festa. Entendeu? Porque aí você está dizendo que o conjunto, o conjunto dessas pessoas é falso, que vão à festa é falso. Por quê? Se você tem dez pessoas no conjunto, se você diz assim, todas as pessoas vão à festa. E se você tira uma pessoa que não vai à festa, então todas as pessoas vão à festa. É falso. Não é? Então o que você está querendo dizer é exatamente isso. Nem todas as pessoas vão à festa. Entende? É uma questão. Tudo bom. O que é que eu te digo? Quando a gente vai analisar. Ele não acabou de dizer isso. Quando tu tentas achar a lógica, isto transcende a lógica. Não, mas é lógico. É lógico. Todas as pessoas é um conjunto. Todas as pessoas não vão à festa. É um conjunto. Você tem dez pessoas. Faz, faz, faz. O que eu estou a dizer é que na prática, eles acabam por dizer as coisas quem for. Diz de um jeito. Do jeito que for. Não precisa ter essa lógica. Ele aqui diz, se é oublier que não há de fato linguístico independente, de uma maneira fina de ocupar um elemento significativo. Sim, porque os elementos significativos, os fatos linguísticos não são independentes dos elementos significativos. O fato linguístico é um composto dos elementos significativos que você reúne para dizer aquilo. Exato. E o valor? Tu já estás a falar do valor que para onde a gente vai. Se você pegar aqueles elementos, você mudar um deles, você muda o fato linguístico. Total. Os fatos linguísticos dependem dos elementos significativos que no fim estão em jogo uns com os outros. Cada elemento significativo está em jogo com o outro. Ele só faz sentido porque tem o outro para dar sentido. o que você quiser. Sim. Devato. E essa parte, como a gente vai ver, a de ocupar está a ser feita pelo significado, pela maneira como a gente pensa. Sim. Bem importante isso. Olha o texto que teves apontado. Cambiou. E aí, a de ocupar está a ser feita como a gente vai ver, no palavra, não afirma. Não afirma. Não afirma. a compreender. Prenons o cavalier, é-t-il à lui seul um elemento de jogo? Assuramente não, pois que, na matéria pura, fora da sua casa e das outras condições de jogo, ele não representa nada para o jogador e não se devia um elemento real e concreto que, uma vez revêta de sua valor, faça ancora com ela. Suposamos que, ao longo de uma parte, essa peça vinha de ser destruída ou égarada. Peu-t-on a remplacado por um outro equivalente? Não só um outro cavalier, mas mesmo de toda ressemblance com ela, será declarar identique, por vôo que lhe attribue a mesma valor. Então, nos sistemas similogicos, como a língua, onde os elementos se tiverem reciprocamente em equilíbrio, segundo as regras determinadas, a notion de identidade se confond com a relação de valor e reciprocamente. O exemplo é tão bom, o cavalo, e a gente pega logo o vôlego, claro que a gente pode substituir por uma tampinha de refrigerante. E a gente sabe que é o cavalo, ele ter sido antes de marfim, ter sido esmagado por um martelo, ter sido substituído pela tampinha, não fez diferença nenhuma para o sistema. A materialidade mudou completamente, mas não o sistema. é muito bom. Se o jogo de xadrez fosse seguir essa regra doida da materialidade, então todos os jogos do mundo inteiro precisavam ser jogados com um só tabuleiro de aquelas peças. Mas como cada peça está, na verdade, representando um valor dentro de um jogo, você pode substituir por pregos, por pedras. Exato. Você sabe que no computador é a mesma coisa, né? Você sabe que no computador ele utiliza a lógica de boole, né? O cálculo de boole são os zeros e uns. A representação no computador é pegar capacitores e cada capacitor tem uma carga energética acima de cinco miliamperes, eu acho. É um, abaixo é zero. É uma representação que você faz. Mas no fundo não importa se está em capacitores ou em qualquer coisa. O que no fundo importa são os zeros e uns. Como você vai representar os zeros e uns, fica a seu dispor. Por exemplo, você pode representar os zeros e uns com garrafas. Se a garrafa estiver para cima, com o bico para cima, ele é um. Se estiver para baixo, ele é zero. Aí você pode fazer um computador, né? Desculpe. Você sabe que... Não sei se vocês já viram... Não sei se vocês já... Se você conhece o... Boole, Boole, Boole é assim, cara. Boole. 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 Eu acho que... Ah, Boole, Boole. Ok, ok. É uma... George Boole. É uma lógica bastante antiga, cara. Que foi... Adotada a primeira vez... Bom, é do século 19. Totalmente... Foi ele que inventou essa... Essa coisa, não é? Sabe o que mudou a minha visão agora da lógica? Partilho contigo. E dizendo uma estrutura muito curta. É a maneira como o Peirce entende. Ele, de fato, era realmente um semiota. Ele percebeu que aquilo é uma estrutura. A lógica. Não é mais do que uma estrutura. É álgebra. Pode ter várias. Pode ter várias. Pode ter várias. Não há uma lógica. Pode ter várias. É álgebra. É álgebra. É álgebra. É álgebra porque é um cálculo, não é? É isso. E olha que ele morreu com 49 anos, cara. Ah, pá. Olha aí. A coisa da... Eu tenho visto muita gente com 50 anos que fez muito na vida, não é? É verdade. Não é que a vida seja curta, não é? Não é que a vida seja curta, não é? Eu estou com 50. Eu estou já a partilhar. Tenho 50. 50 anos que eu tenho, então... Concordo, concordo totalmente. Subscreva, não é? Ok. Tudo bem. Não é que a vida seja curta, não é? A gente gasta muito tempo com as coisas, não é? Isso é de... Isso é de... Sêneca, não. É de Cícero. É... Antes que o Fred fale, eu disse só porque eu estava na coisa... Tem um livro chamado... Está muito popular por aí porque tem uma série com ele que se chama O Problemas dos Três Cortos. Sabe? É um país... É um planeta que se vê com um problema lá. Eles estão sempre sendo destruídos. E aí a partir de um certo momento eles fazem um computador, mas um computador constituído por pessoas. Sabe? A memória... Tem alguém assim em cima de um monte e está ordenando que as pessoas se movimentem de uma certa... de outra maneira. E aquilo ali vira um computador, sabe? Milhares de pessoas fazendo isso, né? E aquilo ali vira um computador e eles conseguem computar, né? E tem resultado. Genial. É um livro chinês, né? É chinês, né? É chinês, né? É um livro interessante, cara. É uma trilogia. É interessante. É extremamente sofisticado o axiocínio, as discursões. É muito interessante. Mas pode falar isso, né? Manda referência aí, por favor. Eu ia perguntar o que mesmo? Eu já esqueci, por favor. Eu me perguntei a mão e já esqueci o que eu ia perguntar, mas era alguma coisa de você, Jorge. Bulli... Ah, você disse que Bulli morreu aos 49 anos, foi? 49. Ah, é interessante. Eu fiz um cálculo de idade aí também, porque hoje é um dia especial. No 17 de abril de 1917, nasceu meu pai. Estaria completando agora 106 anos, né? Peraí, peraí. Mais que isso, sei lá, cento e poucos anos. Eu mandei uma mensagem de texto aí sobre isso, porque eu fiquei comovido, emocionado. Ele morreu em 2005, com 87, e agora estaria com mais de 100, ó. Mas... Só por causa da lembrança que a gente tem de infância, do aniversário do pai, da mãe e coisa e tal. Tá? Aí eu tô procurando aqui numa super enciclopédia técnica que eu tenho, é Bulli. Ela é mais voltada para aspectos mais... Mais, como se diz, duros da técnica. Mas pode ser que tenha Bulli, porque ele foi decisivo na computação, né? Foi. Foi. Aí você... Senhora Jove de Bulli não tem computador. na data. Pois é, exato. E eu aprendi um pouco, viu? Eu acho encantador. Aí depois veio... Aprendi que existem também as lógicas para consistentes. Aí deu um nó na minha cabeça. Aí deu... A lógica para consistente é um brasileiro que é o... É mesmo? É, sim. Newton... Ele tem um nome bem comum. Newton Gonçalves. Newton Gonçalves, é. Newton Gonçalves. Newton Gonçalves. Newton Gonçalves. Ele tem... Eu vi ele numa mesa redonda em alguma das USBPC. Ele tá vivo ainda, cara. Ele tem 94 anos. É mesmo? Essa lógica para consistente é uma lógica importantíssima para a inteligência artificial. Pois é. E eu acho que ela tá de algum modo, historicamente, relacionada à física quântica de Copenhague do século passado. Eu não sei. Eu não sei. O que eu sei... Mas uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo uma partícula etnada. Aqui está um... Claro, claro. É. É o nó na cabeça, velho. Mexe com a nossa cognição mais profunda. Eu acho que a importância da paraconsistência para a inteligência artificial, eu tenho a impressão que é a seguinte. É... Você... Ela evita o problema da não contradição, né? Você pode dizer há e não há no mesmo corpo. É. Porque você está em corpos. Você não pode dizer há e não há. Só que, na experiência humana, quando você vai ouvir as pessoas, as pessoas estão sendo contraditórias. E a lógica para a consistência é uma maneira de você conseguir trabalhar essa inconsistência. Exato. Você lida com opostos que não são contrários. Isso. Isso. Tem essa certidência aí entre os adjetivos. É, mas ele é um cara importante, cara. É um nome grande aí fora, viu, cara? Newton... Como é que é mesmo? Newton da Costa? Newton da Costa. Newton da Costa. Newton da Costa. Esse Newton é como o inglês ou é como no Brasil, com L? Como no inglês, Newton, N, A, N, E... Ah... Que bom. O Fred fez a conexão que me faltava para entender de onde é que vinha os Newton. O Newton com L. Eu entendi. É, o Newton. No Brasil, a troca o W por L, não é? Perfeito. O Fred tem realmente esse olho. Valeu, Fred. Eu vou pedir. Vou só pedir. Bora voltar. Porque as lógicas... Fred, as lógicas são sistemas semiológicos por si interessantes. Bora ir à fonte Porque a gente perde-se facilmente do Sr. Ok Desculpe Fred Não sou tão bem como eu gostava Eu vou pedir Vamos voltar para o texto do Sr. Que é para a gente terminar Pode ser Fred? Tudo legal? Eu não concordo com o que é para a gente terminar Tem razão Tem razão Tem razão Fred Tem toda a razão Eu concordo É mais tentar honrar o lado do Jorge Que tem menos tempo Tentar encontrar esse equilíbrio difícil Eu estou mais a surfar do que propriamente a saber o que estou a fazer Então, está bom Fred? Estamos Cambiou Voilà pourquoi, en definitivo, la notion de valeur recouvre celle d'unité, d'entité concrète Que é de réalité Mais, s'il n'existe aucune différence fondamentale entre ces diverses aspects, il suffit que le problème peut être posé successivement sur plusieurs formes, que l'on cherche à déterminer l'unité, la réalité, l'entité concrète ou la valeur. Cela reviendra toujours poser la même question centrale qui domine toute la linguistique statique. Onde je pratique, c'est intéressant de commencer par les unités de les déterminer et de rendre compte de leur diversité en les classant. Quer subir um pouquinho o texto que eu estou lendo? Disseste que desapareceu o texto? Não, é só para você subir um pouquinho. Agora desapareceu. Não, é só para você passar para você ir para você ir para o texto. É preciso buscar a qual se fonde a divisão em mots, porque o mot, malvendo a dificuldade que temos a definir, é uma unidade que se impõe à o espírito, algo de central no mecanismo da língua. E é lá um sujeito que se impõe à ele, seu, em volume. Depois, nós temos a classer as subunidades, subunidades, e subunidades, e subunidades mais largas, etc. En determinando assim os elementos que ela menina, nossa ciência impõe à sua tâcha toda inteira, car ela teria amenado todos os fenômenos de seu ordem aos seus primeiros princípios. Nós não podemos dizer que sejammos colocados em um problema central, nem que sejammos comprevendo a dificuldade. Em termos de língua, nós temos sempre tentado de operar sob as unidades mal definidas. Cependant, malgré l'importance capital das unidades, ele é preferável abordar o problema do coté de la valeur, mas que cê, selon nous, são aspectes humanitários. É isso aí. É o valor. Está aí. Não é? Eu vou botar o português. Se o Fred já esteve aqui conosco, assim, prepare-se para o português, Fred. Está bom? Então, eu vou começar a ler. Queres comentar, Jorge? Desculpa, isto foi indelicado. Tu, francês, estás em casa e... Não, é só para dizer que tem um autor francês que fez uma leitura estruturalista de Karl Marx, que eu acho que ele critica essa coisa do valor. porque Marx, você lembra, né, que a Arendt faz essa crítica que Marx procura no mundo, nas coisas e os valores, né? O valor está no trabalho, o valor está na produção, o valor está em qualquer coisa. Ele tenta encontrar o valor de um objeto dentro da sociedade capitalista. Ele tenta enxergar na realidade... Exato. Total. O valor de uma coisa. Ela é X. Ela é justamente isso. Ela não consegue entender que o valor não está na coisa, o valor está na comunidade. Está na convenção criada pela comunidade. que investe valor naquilo, que dá valor naquilo, né? Tem muita coisa no mundo. Muita coisa no objeto ou serviço no mundo que vale muito e que, substantivamente, não... Não tem nada. Não há nada ali. Não há nada, por exemplo. O jogador de futebol. O Facebook. Não, olha aí o Facebook. Um jogador de futebol ganha milhões de dólares. Pois. E o que ele faz de verdade é o quê, cara? É chutar a pau. Mas há uma coisa que eu ainda vou mais adiante. Acho que, pegando no espírito que tu estás a dizer, eu diria, o exemplo, para mim, mais gritante, são essas propriedades chamadas, ditas, propriedades digitais. O Facebook ou o Instagram ou o WhatsApp vale bilhões... O Google. O Google não produz um computador, cara. Não produz uma tecla. Não fabrica um carro. Não pede comida. Nada. Exato. E é a coisa que mais vale. O Google é absolutamente, absolutamente abstrato. A comprovação de que o valor é aquilo que a comunidade decide que tem valor. É tão massa essa vida. E isso, e esse, só comentando aqui, e vou me lembrando, que encaixa no que a gente está conversando. Eu lembro muito bem ali nos anos 90, o fim dos 80, eu acho, que a IBM dizia assim, ah, o que tem valor, veja só, o erro que eles cometeram, né? O que tem valor é o rato. O software deixa para o menino aí, para o menino desenvolver o software. O software não tem valor não, o software é qualquer coisa, né? É Bill Gates, você sabe, Bill Gates e um amigo, né? Eu esqueço, os dois fundaram a Microsoft. E porque eles pegaram um sistema assim da IBM que existia e desenvolveram em cima daquilo, né? E a IBM dizia, deixa para o menino, né? Fazer isso, porque o que é caro mesmo, o que o valor mesmo está no hardware, né? E aí você veja, né? Que o valor não estava exatamente no hardware, né? O hardware virou um commodity, né? Virou um bem. Tanto que já mudou, a gente está na outra era, que é dos celulares, as coisas. E o Brasil também entrou nessa história, né? A gente achava e continuava achando que o valor está no hardware, né? Que o valor não está exatamente no hardware, né? O valor está naquilo que se valoriza. É um princípio difícil de entender, né, cara? O valor não existe no mundo, o valor não existe. E é dificil mesmo. Olha, o Bonveniste, no meio de um dos textos dele, acho que é sobre a psicanálise e a linguagem, ele está a criticar lá um dos grandes da psicanálise, não é o Freud, o Abel. E o Carol Abel. E ele está a dizer, não é assim, é uma coisa do... É realmente difícil de pegar o que o cara está a tentar dizer quando o cara começa a tentar delimitar como as coisas são. No campo da linguística. É mesmo uma coisa bem estranha. Tanto estranha que tu já pegaste aí para mim. Tu já... Bem, pegaste não. Já pegaste há muito tempo. Tu já me vias dito. Se há coisa bizarra em Sussurro, é a noção de valor. E de fato, mas a gente vê o quão poderosa ela é porque de fato a gente desvenda muitas das coisas que antes nos pareciam muito estranhas. Sobre a própria realidade, diria eu, sobre a própria realidade circunstante, o cara pega ideias e não percebe que o valor está nas ideias. O cara diz que tem X dinheiro e já nem toca. Já nem toca no papel. Eu tenho X, X qubits de informação. E o cara não vê que aí é a comunidade que está a dar valor. Enquanto a comunidade dá valor a esses pedaços de informação, dá valor. Vale a pena sequer discutir. Exatamente. E aí o problema, não é, cara? Porque a comunidade hoje está dando valor a informações esquisitas. Exato, já nem querem saber, já chamam-me pós-verdade. É muito massa essa denominação, pós-verdade. É, porque pega qualquer coisa do espírito, sim. Quase como se fosse um espírito total do próprio tempo. Um espírito do tempo. É, essa convenção. Olha, eu olho para as horas, eu acho que ainda dá. O que é dizer? Dá ou a gente já passou de hora? Ou, agora é que... Será? Não, 8h30. Ah, perfeito. Como mudou agora, eu também brilhei. Ok, então, capítulo 3, identidades, realidades, valores. A comprovação que acabamos de fazer nos coloca diante de um problema tanto mais importante quanto, em linguística, estática, qualquer noção primordial depende diretamente da ideia que se faça da unidade e se confunde, inclusive, com ela. Agora, é o que gostaríamos de mostrar sucessivamente a propósito das noções de identidade, de realidade e de valor sincrónico. Agora, repara, tem A, B, C, identidade, realidade e valor sincrónico. Está tudo bem demarcado, não é, no texto, então? A, que é uma identidade sincrónica, não se trata aqui da identidade que, na negação francesa, pa, ao latim passo, tal identidade é de ordem diacrónica. É tão bonito este exemplo aqui, não é essa, claro que tem essa, a história da palavra é essa, ela antes vinha do passo, e tudo este é o exemplo do, em francês, na passo, não dou o passo. Então, funciona, mas isso é ordem diacrónica, ela é a mesma coisa só diacronicamente, não é a mesma na estrutura. Será estudada em outra parte, isso, é a parte que vem a seguir a terceira parte. E sim, daquela identidade, não menos interessante, em virtude da qual declaramos que duas frases, como Não digas isso, contém o mesmo elemento. E é uma coisa que a gente sabe, eu sei o que ele diz intuitivamente. Claro que é o mesmo. Questão ociosa, diz-se-á. Há identidade, porque, nas duas frases, a mesma porção de sonoridade, pa, está investida, da mesma significação. Mas essa explicação é insuficiente, porque se a correspondência das porções fônicas e dos conceitos Prova a identidade, ver mais acima, o exemplo de la force de vent, a bout de force, a recíproca não é verdadeira. Ou seja, a gente pode ter os sons, mas a gente pode não ter os significados. Pode haver identidade sem tal correspondência. Respondência, elas, sim, têm a mesma identidade, são compostas das mesmas letras, mas elas não são o mesmo elemento linguístico. Quando, numa conferência, ouvimos repetir diversas vezes a palavra Senhoras, temos o sentimento de que se trata toda vez da mesma expressão. E, no entanto, as variações do volume, de sopro e de entonação, a apresentam nas diversas passagens, com diferenças fónicas, assás apreciáveis. Senhoras, senhores, 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 senhoras! Senhoras, senhores, senhores, como vedes? Todas estão sempre a mudar e elas mudam muito, por causa, claramente, da entonação. Tão apreciáveis quanto as que servem, aliás, para distinguir palavras diferentes. Conferir o francês, pomme, maçã e pomme, palma. Goute, não, é aqui, acho que eu não consigo pegar. Goute, 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 gouta e gegoute. Eu gosto. Fuir, fugir e fuir, fuir. Cavates, etc. Ademais, esse sentimento de identidade persiste. Se bem que, do ponto de vista semântico, não haja tão pouca identidade absoluta entre um senhor e outro. Da mesma maneira, porque uma palavra pode exprimir ideias bastante diferentes, sem que sua identidade fique seriamente comprometida. Conferir-te, adotar-te, uma moda, com adotar-te, uma criança. A flor da macieira, com a flor da nobreza. É tão bom este exemplo. Pai, que exemplo tão bom. Adotar, a gente vê mesmo, são exatamente o mesmo, está escrito do mesmo jeito e é dito do mesmo jeito. Adotar-te. Mas o significado é tão diferente. Claro que não são o mesmo elemento. O mecanismo linguístico gira todo ele sobre identidades e diferenças. Não sendo estas mais, que é a contraparte daquelas. Portanto, as identidades são a contraparte das diferenças. O problema das identidades se encontra, pois, em toda a parte. Mas, por outro lado, ele se confunde parcialmente com o das identidades e das unidades, do qual não passa de uma complicação, aliás, fecunda. Esse caráter avulta bem na comparação de alguns fatos tomados de fora da linguagem. Assim, falamos de identidade a propósito de dois expressos, Genebra-Paris, 8h45 da noite, que partem com 24 horas de intervalo. Aos nossos olhos, é o mesmo expresso e, no entanto, provavelmente, locomotiva, vagões, pessoal, tudo é diferente. Ou, então, quando uma rua é arrasada e depois reconstruída. Dizemos que é a mesma rua, embora materialmente nada subsista da antiga. Por que se pode reconstruir uma rua de cima a baixo, sem que dela deixe de ser a mesma rua? Porque a entidade que constitui não é puramente material, funda-se, em certas condições, a que é estranha sua matéria ocasional, por exemplo, sua situação relativamente a outras. De modo semelhante, o que faz o expresso é a hora de sua partida, seu itinerário e, em geral, todas as circunstâncias que o distinguem dos outros expressos. Estão muito bom este exemplo, que o distinguem dos outros expressos. É isso que é diferencial, a gente percebe pela diferença, ele não é os outros. Sempre que se realizam as mesmas condições, obtêm-se as mesmas entidades. E, no entanto, estas não são abstratas, pois uma rua ou um expresso não se concebem fora da sua realização material. Portanto, tu dizes-me assim, o expresso, a geneva Paris, 8h45 da noite, vai partir daqui a 30 minutos e eu vou lá e pego, e pego, e consigo pegar, e chego, e vou, e vou para... Chego a Paris, pronto, e a coisa resulta. De facto, a linguagem aí se concretiza. Então, ela se concretiza nessa realização material, ela se realiza materialmente. Dez. A descobera, para ter levantado a mão. Só lembrando, aquele voo Rio-Paris, que caiu lá, infelizmente, no mar. Você sabe que eles mudaram o nome do voo, não é? O voo se chama, porque cada voo que você faz, como esse aqui, tem um número, um código. É o voo A-196. E as empresas sabem que esse voo é Rio-Paris. Faz uns, deve fazer uns 15 anos, acho, que o avião caiu, no meio do mar. Eu me lembro, eu me lembro. Não sobrou nada, nem, não sabe o que aconteceu. Não, ele caiu e demoraram a achar o avião. Mas acharam. Elas acharam, acharam, mas, bom, uma oportunidade muito grande do mar, etc. O importante é isso. O importante é que o voo se chamava, por exemplo, A-196, e ele mudara o voo, o nome do voo, não é? Ao mudar o nome do voo, você teve estigma, não é? Qual era, tu lembras, o número do avião original, não é isso? Não, mas de memória, eu sei que eles, a minha memória diz que eles mudaram o número do avião. E ele vinha de Paris para? Ele ia do Rio para Paris. Ah, ia do Rio. Que caiu. Foi em 2009. Hora depois de levantar o voo, as famosas sondas, elas espetaram. Elas congelaram e você sabe que tem uma coisa que se diz assim, que eu estou devagando. Acho que nem precisava ter dito essas coisas. Mas uma das causas, as válvulas, as pitou, elas congelaram, elas dão a altitude do avião. Mas nesse momento, nesse momento que o avião estava caindo, porque o avião perdeu. É que curtou, não sei se o Fred também está aí. O Fred está aí, eu uso o Fred. Alô, Fred? Agora, eu acabo de mandar uma mensagem curtinha aqui, que é o... Ué, Jorge... Caiu, não saiu, caiu. É a internet. Teve assim um bug na conexão. A frase que eu pus no bate-papo foi... Que era um modelo da Airbus. Um modelo da Airbus. Não é aquele que saiu soltando partes da aeronave ao longo de uma longa trajeta de floresta, alguma coisa assim? Acho que não. Este que ia no meio do Atlântico. Este que ia no Atlântico. Eu lembro que foi muito noticiado. Parece que não houve nenhum sobrevivente. O avião foi se desmontando, soltando as partes todas ao longo de muitos quilômetros. Está aqui o que eu queria dizer. Após o acidente, o voo 447 foi alterado para a F-445. Agora, você está dando uma interpretação política, comercial, como é que é? Ao fato de terem mudado a identificação do voo. Você muda o número do voo e o voo anterior desaparece, não é? É, o cara já não pode dizer. Vou pegar o voo tal. Vou pegar o 447. Já não há. Ah, aquele voo que caiu? Não, não, não. Entendi. Eu não tenho o 445. Ah, sim. Ah, sim. Só isso, não é? É uma questão de... Até é prática. Eu vou dizer que nem vejo maldade aí porque, de fato, é prática. É, também não vejo maldade. Realmente, é só para não deixar as pessoas enviesarem as coisas. É isso, é isso. Porque há uma outra história diferente do que os caras querem passar, que é, tem um voo sempre àquela hora, ok? Tem um voo todos os dias àquela hora. É, é uma boa. Se calhar, o voo não mudou de hora, não mudou de hora, os aviões são os mesmos, os pilotos são os mesmos. É o que eu imagino que se fosse... Mas o que acontece... É só uma curiosidadezinha, rapidinho. O que acontece é que o voo estava no automático, o capitão, o piloto morre, né? O capitão do voo, que é o cara mais experiente, estava dormindo. E tinha dois pilotos mais jovens que ficam no automático, você fica verificando, né? Só que dizem que os caras hoje não sabem mais pilotar o avião. O piloto do avião, ele não sabe mais pilotar o avião. Porque aí o cara tinha, ele tinha visão das coisas, ele tinha que ter levantado o avião, o pico do avião para o avião subir, tirar do automático e levantar o avião. Mas parece que ele não sabia fazer isso, entendeu? Porque os caras aprendem tudo, tudo hoje é no software, né? Para planejar o avião. E a maioria é tudo automático. O cara sabe programar o avião, mas pegar na mão o avião, na mancha, e levantar o avião, eles não souberam fazer o avião. Isso, isso. Ele tinha que arremeter, não é assim que chama? É, arremeter, era para ter arremetido, exatamente. Para não cair na... Porque o avião estava em perfeitas condições, cara. Era chovendo, ele estava tudo certo, né? Foi só essa coisa aí, os caras não souberam. Entendeu? Esse é um perigo hoje, né? De todo mundo, né? De estar sempre... Ah, é? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo concreto. Imaginem que nós estávamos a pilotar um avião através do Jitsi. E de repente... Ei, o Fred, o Fred se apareceu, não temos piloto. É o óbito de todos os participantes. Pronto, mas... Valeu, olha aí. Eu volto ao texto porque eu estou a adorar, isto é tão bom. Vamos lá. Opunhamos aos casos precedentes, a tal rua e o expresso. O caso, a sais diferente, de um traje que me tivesse sido roubado e que eu reencontro na loja de um adeleiro. Trata-se de uma entidade material que reside unicamente na substância inerte, o pano, o forro, os aviamentos, etc. Um outro traje, por parecido que seja o primeiro, não será o meu. Mas a identidade linguística não é a do traje, é a do expresso e da rua. Oh, tão, tão legal aqui, não é? Deixar isso bem aqui, não é? A identidade linguística não é a do traje, é a do expresso e da rua. Cada vez que emprego a palavra senhores, eu lhe renovo a matéria. Oh, que legal. Eu renovo a matéria, eu renovo a matéria. É um novo ato fónico e um novo ato psicológico. O veículo, entre os dois empregos da mesma palavra, não se baseia nem na identidade material, nem na exata semelhança de sentido, mas em elementos que cumprirá investigar e que nos farão chegar bem perto da verdadeira natureza das unidades linguísticas. Oba, olha aí que promessa tão boa. B. Então já vimos aí o problema das identidades. B. Que é uma realidade sincrónica? Que elementos concretos ou abstratos da língua podem ser assim chamados? Seja, por exemplo, a distinção entre as partes do discurso, em que repousa a classificação das palavras em substantivos, adjetivos, etc. Faz-se em nome de um princípio puramente lógico, extra-linguístico, aplicado de fora à gramática, como os graus de longitude e de latitude no globo terrestre, ou corresponde a algo que tenha seu lugar no sistema da língua e que seja condicionado por ela. Numa palavra, trata-se de uma realidade sincrónica? Esta segunda, está aqui, ao revés de uma pergunta, o que é a realidade sincrónica? Esta segunda suposição parece provável, embora se possa defender a primeira. Isto é tão óbvio, é tão óbvio não, eu diria, isto é tão importante na sua obviedade. Dá para pegar uma e dá para pegar a outra. É assim, é de fato assim, o cara está de fato nessa. Não está bem, a gente pode defender uma, mas a gente também pode defender a outra. Será que, na frase francesa, agora os exemplos, Estas luvas são baratas. Bon marché é um adjetivo? Logicamente, tem esse sentido. Mas, gramaticalmente, isso é menos certo, porque bon marché não se comporta como um adjetivo. É invariável, não se coloca nunca diante de um substantivo, etc. Ah, que exemplo tomou! E ele faz isto com o francês. Além disso, compõe-se de duas palavras. Ora, justamente a distinção das partes do discurso é que deve servir para classificar as palavras da língua. Como pode um grupo de palavras ser atribuído a uma dessas partes? Mas, inversamente, não compreendemos bem a expressão quando dizemos que bom é um adjetivo e marché, um substantivo. Temos, portanto, no caso, uma definição defeituosa ou incompleta. A distinção das palavras em substantivos, verbos, adjetivos, etc. Não é uma realidade linguística inegável. Oh, não é importante isto aqui. Não é uma realidade linguística inegável. Dessert. A linguística trabalha incessantemente com conceitos forjados pelos gramáticos e sem saber se eles correspondem realmente a fatores constitutivos do sistema da língua. Mas, como sabê-lo? Se forem fantasmas, que realidade opor-lhes? É tão bom este ponto. Eu propus lermos o texto do bom Vinícius e eu até deixei-o logo pronto que seria as categorias do pensamento e as categorias da língua porque encaixa tão bem com isto que a gente está a ler aqui. Para escapar-lhes às ilusões, devemos nos convencer, primeiramente, de que as entidades concretas da língua não se apresentam por si mesmas à nossa observação. Mas, se procurarmos apreendê-las, tomaremos contato com o real. Partindo daí, poder-se-ão elaborar todas as classificações de que têm necessidade linguística para ordenar os fatos de sua competência. Por outro lado, basear tais classificações sob outra coisa que não sejam entidades concretas. Dizer, por exemplo, que as partes do discurso são fatores da língua simplesmente porque correspondem a categorias lógicas. Significa esquecer que não existem fatos linguísticos independentes de uma matéria fónica dividida em elementos significativos. Olha aí, está tão importante este pedaço aqui. C. Então, o problema da... Tivemos o das identidades, tivemos o da realidade e agora temos C. Por fim, todas as noções versadas neste parágrafo não diferem essencialmente daquilo que chamamos de valores e os valores linguísticos. Uma nova comparação, o jogo de xadrez, não o fará compreendentes. Mas, tomemos um cavalo, será, por si só, um elemento do jogo? Certamente que não, pois, na sua materialidade pura, fora da sua casa e das outras condições do jogo, não representa nada para o jogador e ele não se torna elemento real e concreto, senão quando revestido de seu valor e fazendo corpo com ele. Epá, que exemplo tão bom! O cara pode ter um jogo de xadrez, bonitinho que seja, está lá, não conta como jogo. Para o jogo de xadrez, tu fizeste um exemplo também muito bom, Jorge, mas para o jogo de xadrez, o que conta é só naquele momento em que aquela peça está naquela casa, pronta para desempenhar a sua função, é que ela tem o valor. O cara dá-lhe aquele valor. Tanto que o cara, como ele vai agora aqui dizer, suponhamos que no decorrer de uma partida, essa peça venha a ser destruída ou extraviada. Tipo, o cara que está jogando comigo esconde-me o cavalo, faz-me assim uma ilusão e tira-me o cavalo. E agora, picaste-se em cavalo? Eu, não, não ficava, certo que não, porque eu podia substituí-la. Não somente um cavalo, mas uma figura desprovida de qualquer parecença, com ele será declarada idêntica, contanto que se lhe atribua o mesmo valor. Eu pegar na tampinha da garrafa, botava lá, não, não, está aqui, o meu cavalo continua aqui. Uma tampinha, eu estou a pensar-lhe vermelha, tipo de braná. Então, o cara lá é a tampinha, agora é o cavalo. Vê-se, pois, que nos sistemas semiológicos, como a língua, nos quais os elementos se mantêm reciprocamente em equilíbrio de acordo com regras determinadas, a noção de identidade se confunde com a de valor. E, reciprocamente, que bagunça que isto dá. A gente precisa de achar, mas, olha, ela vai se confundir logo com a identidade. A gente vai ter logo o problema da identidade se confundir com o valor. De um lado para o outro. Este, talvez, já jure-se aqui, seria esse o vai-vém, que a filosofia faz que o Deleuze e Gattari identifiquem o vai-vém, no plano de imanécia, vai-vém, vai-vém, vai-vém. Eis porque, em definitivo, a noção de valor recobre as de unidade, de identidade concreta, de entidade concreta e de realidade. Em definitivo. Mas se não existe nenhuma diferença fundamental entre esses diversos aspectos, segue-se que o problema pode ser formulado. sucessivamente, sob diversas formas. Procure-se determinar a unidade da realidade, a entidade concreta ou o valor, e isso suscitará sempre a mesma questão central, que domina toda a linguística estática. Fred, diga. Sim, acho que eu esqueça. Eu estou tentando costurar esse parágrafo aí do seu circo com a noção que eu tenho, que eu aprendi, desde que lançaram o termo virtual para aquilo que não é presencial, e esse virtual significa que carrega a virtude, ou seja, o valor do conteúdo da mensagem. Faz sentido para mim. É, acho que eu o culturei, realmente é. Eu acho que o Fred está bem próximo, porque é isso mesmo, o que faz com que o virtual valha o que valha, é precisamente o valor, é o facto de estar investido de valor. Verdade? Exatamente. Maravilha. Poxa, muito legal. Pronto. Do ponto de vista prático, seria interessante começar pelas unidades, determiná-las e dar-se conta de sua diversidade, classificando-as. Cumpriria buscados em que se funda a divisão em palavras. Pois a palavra, malgrado a dificuldade que se tem para defini-la, é uma unidade que se impõe ao espírito, algo central no mecanismo da língua. Mas isso constitui um assunto que, por si só, bastaria para encher um volume. A seguir, ter-se-iam de classificar as subunidades, depois as unidades maiores, etc. Com determinar dessa maneira os elementos que maneja, nossa ciência cumpriria integralmente sua tarefa, pois teria reduzido todos os fenómenos de sua competência ao seu princípio. Primeiro, eu quero destacar aqui isto, isto é tão positivista, isto é aquele espírito dos outros que também estava no final do século, por aí, os da física. A gente está, a gente tem mais uma ou duas equações e a gente resolveu o problema todo. Não se pode dizer que os linguistas se tenham jamais colocado diante desse problema central, nem que lhe tenham compreendido a importância e a dificuldade. Opa, que legal. Em matéria do língua, contentaram-se sempre em operar-se com unidades mal definidas. Opa, então é um problema grande. Todavia, malgarado a importância e a capital das unidades, seria preferível abordar o problema pelo aspecto do valor, que é, a nosso ver, seu aspecto primordial. Está aí dito com todas as letras. O valor é o aspecto primordial das unidades linguísticas. Pô, que coisa legal! Eu preparei o resumo, eu acho que o resumo está bom, porque eu organizo as coisas e acho que depois de ler, eu próprio fico com as coisas mais amarradas. Então, capítulo 3, identidades, realidades, valores. Portanto, os três grandes. Problema e solução. Se a senhora deixa bem claro, a constatação anterior nos coloca perante um problema importante para a linguística estática. Então, a constatação anterior seria a da conclusão. Se eu sou revoltado a destacar o caráter singular do linguista no meio dos domínios que são objetos da ciência, a questão das unidades nem sequer se coloca. Elas são dadas desde o início, mas na linguística, embora ela não ofereça entidades perceptíveis à partida, não há como duvidar que elas existam e que seu jogo as constitui. Então, dificuldade de delimitar as duas... Para onde é que eu fui? Eu vou para lá. Ok. Entendi, está certo. Pronto. Para a linguística estática, porquê? Então, a constatação anterior nos coloca perante um problema importante para a linguística estática. Para a linguística estática, porquê? Porque qualquer noção primordial nesse eixo depende diretamente da ideia que se venha a fazer de unidade e até se confunde com ela. Sendo esse o problema, só há, portanto, uma solução. É preciso, então, tratar sucessivamente das noções sincrónicas de identidade, de realidade e de valor, que é o que ele faz ABC. Então, na continuação, temos Identidade sincrónica. A primeira, acima de tudo, entender a identidade sincrónica é fundamental e, bem destacado, o mecanismo linguístico funciona inteiramente sob identidades e diferenças. A descrição do caso, aos nossos olhos, é o mesmo expresso. No entanto, provavelmente, locomotiva, vagões, pessoal, tudo é diferente. Caso, uma rua é demolida, depois reconstruída. Para nós, continua sendo a mesma rua, embora materialmente, talvez não subsista nada da antiga. Perante tais exemplos, a pergunta se torna inevitável. O que faz com que coisas tão diversas como um expresso ou uma rua se mantenham as mesmas, apesar de materialmente mudarem tanto? Para se o senhor só há uma resposta. Porque a entidade que as constitui não é puramente material. Bem, já bem claro. A segunda, realidade sincrónica. O senhor quer saber que elementos concretos e abstratos da língua podem ser tomados como realidade sincrónica. O problema é que a linguística trabalha, sem cessar, sobre conceitos forjados pelos gramáticos, sem que se saiba se realmente correspondem a fatores constitutivos do sistema da língua. Como solução para escapar às ilusões, é necessário, desde logo, se convencer que as entidades concretas da língua não se apresentam por si mesmas. Por si mesmas, à nossa observação. É preciso, portanto, sair em busca dessas entidades para entrar em contato com o real. Só a partir daí se poderá elaborar todas as classificações que a linguística precisa para ordenar os fatos sob sua jurisdição. Já o contrário, isto é, fundar estas classificações sobre outra coisa que não sei, que não as entidades concretas, é esquecer que não existem fatos linguísticos independentes de uma matéria fónica cortada em elementos significativos. Não dá para ir o cara... A lógica é super atraente, eu vejo assim também. É o cara se esquecer que desafia a lógica, sim. O valor sincrónico, se o senhor de novo apela à comparação com o jogo de xadrez. Tome-se como exemplo a peça que vale. Por si só, ela nada vale. Pois, em sua materialidade pura, fora das outras condições do jogo, ela não representa nada para o jogador. Ela não se torna um elemento real e concreto, se não, ao ser investida de seu valor, servindo de corpo para esse valor. O cara pega na tampinha, está aí, puf, está aí o valor todo. Agora é o cavalo, é o cavalo, é uma tampinha vermelha. Mas é, para o jogador, é o cavalo. Para demonstrar este ponto, se o senhor propõe um experimento mental. Suponhamos que, no decorrer de uma partida, a própria peça é destruída ou extraviada. Seria possível a substituir por um outro equivalente? Certamente. Qualquer coisa que se ponha no seu lugar, será declarada idêntica, desde que se lhe atribua o mesmo valor. Por este exemplo, se constata, então, algo bem interessante. Nomeadamente, que nos sistemas semiológicos, onde os elementos se mantêm reciprocamente em equilíbrio, segundo regras determinadas, a noção de identidade se confunde com a de valor. No destaque, nessa citação, está, nos sistemas semiológicos, a noção de identidade se confunde com a de valor. Pronto. Corolário, a noção de valor revestas de unidade, entidade concreta e realidade. Dificuldade. Dificuldade. Mas, se não existe qualquer diferença fundamental entre estes diversos aspectos, segue-se que o problema pode ser colocado sucessivamente sobre várias formas. Como tal, quer-se busque determinar a unidade, a realidade, a entidade concreta ou o valor, de uma forma ou de outra, se esbarra sempre com a mesma questão central, que domina toda a linguística estática. Para essa sussurra que, do ponto de vista prático, seria interessante começar pelas unidades, determinar quais são, dando conta da sua diversidade, para que, no fim, para, por fim, as classificar. O pior é que, infelizmente, não se pode dizer que os linguistas se tenham jamais colocado diante desse problema central. Tampouco que tenham compreendido sua importância e dificuldade. em matéria da língua, parece que até agora se contentaram em operar com unidades mal definidas. E aqui é uma crítica direta, por exemplo, aos gramáticos, que impõem a gramática ao fenómeno da língua, sem entenderem que, de fato, o fenómeno da língua precede o da gramática. Num sentido analítico, ok? Pronto. Então vá, eu terminei o zoom e os comentários vossos. Gostava de ouvir. Eu até vou mudar aqui para a tela do GD. Até eu liguei a câmera também. É muito bom, cara. Muito bom. Essa coisa do valor é fundamental. Total. Total. E é uma coisa. É uma ideia tão feia. Fertil, 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 Fertil. Filosóficamente, completamente chargada. É. Chargé. É um chargé. Ela é très bien chargé. Très chargé. Très. Très. Eu gostaria de dizer muito de um sentido de boateria. Tá cheia. Tá cheia. Tá cheia. Tá cheia. Se você diz que ela é trô, você está dizendo que é uma indemasia, né? Ah, ok. É um excesso. Pissar que ela é trô, muito. Ok. Trô é pré, mas... Aliás, essa é uma crítica de alguém. Não sei se é... É de um dos estruturalistas aqui no nosso tempo. Está tudo... Tem um significado em excesso, não é? Lembra-se de ter te dito? A gente vive rodeado. Lembra-se de ter dito? Aquela observação. Eu olhei para os ninhos. Nós vivemos rodeados. Significa se alguma coisa. Nós vivemos em excesso. Não, mas... É sim. Eu entendo. Mas o... O comentário dele é... Não me lembro o que foi que foi que falou isso. Nesse mundo, no mundo atual, não é que a gente não tem sentido. Existe, na verdade, uma sobrecarga de sentido e significado. Exato. Nós vivemos sobrecarregados. Tem muito acontecendo. Tem muita informação chegando. Tem imagens. Tem coisas. Tem para... Tu já ouviste falar da saciação semântica? É um fenômeno que não é da linguística. É da psicologia. Saciação semântica. Eles em inglês... Semantic satiation. Satiation. Saciação semântica. Na prática significa isto. Em português brasileiro seria saciamento, não é mais? Dá. Para mim é igual. Porque o que importa é mesmo o conceito. Como me chamar... Sim, sim, sim. Funciona. A saciação semântica experimentas, não é um... Eu diria, é um rótulo, não é um conceito. Vai ver. Começa a dizer uma palavra qualquer. Qualquer que seja. Amor, 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 amor. Se disseres as vezes o suficiente, ou seja, muitas, tu vais ver que de repente ela na tua cabeça desliga. Ela já não tem valor. Não tem valor. Tu ouves os sons. Ouves os sons e fica. Que porra é esta? Você perde a... Você perde o significado, não é? Do signo. Porque tu estás... E eu diria, isso bate certo com o que tu observaste, porque seria essa saciação semântica que a gente experimenta perante o mundo todo. À nossa volta, nós estamos sobrecarregados de sentido. Então, a gente já não consegue achar sentido nenhum. Porque estamos... É como comer doce em demasia, não é? O que é que acontece no orgasmo? O orgasmo como a experiência, só o orgasmo. O que é que acontece? O que é que aquilo é descrito? É o quê? Não é? Tipo, excesso de sensação? Tipo, não tem ideia nenhuma. É tipo um clarão. Durante os segundos que forem, mas depois o cara volta, volta a pôr os pés no chão. E eu já não estou com aquele clarão. Ali eu não estava a sentir nada. Eu estou a apelar a esses exemplos concretos que é para a gente ir lá. A associação semântica está lá e a gente está a viver, de fato, isso que tu estás a descrever. E é curioso que algumas informações passam e outras não, não é? As pessoas parecem que estão mais interessadas em um tipo de viés do que no outro. Se elas decidirem que X tem valor, tem. A Terra é quadrada. Tem. É quadrada. Não há nada a fazer, porque elas agora já decidiram e não deram valor. Não é o jeito de dizer, o cara quer lhe explicar, mas não pode ser porque porra nenhuma e a pessoa está a dizer. Eu decidi. A Terra é. É o que o Fred estava falando bem no começo, essa coisa da lei das drogas, da PEC das drogas que eles estão passando. Passou fácil. É um projeto de emenda constitucional. Precisa que as duas casas aprovem. E precisa ser aprovado em dois turnos. Foi muito bem aprovado no Senado, em dois turnos, rapidamente, no instante aprovado. E por que isso? Porque na cabeça do brasileiro, da brasileira médio e média, existe uma necessidade de se resolver a questão da segurança. E a questão da segurança, na cabeça deles, está ligada a drogas. Exato. Fizeram. Se a história foi contada muitas vezes, agora já é mito. Já está lá. É um mito popular. E tem outra PEC que está passando também, que é a da saídinha. Ou seja, você não tem mais uma saídinha, é uma espécie de respiro do sistema prisional. E aí está passando uma lei muito mais dura, que você não sai de jeito nenhum mais. Ou seja, o problema são drogas. E se você pega as pessoas com drogas, prenda elas e você resolve o problema da violência. Entende? Então é difícil, veja só, é difícil para um deputado votar contra isso. Entende? Por isso que um senador vota contra isso. Por isso que passa. Passou, 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 passou. Porque é difícil, cara. Porque tudo chega muito em bloco. Eu diria que é impossível incluir todos os fatores. Deu a dizer, arriscar. Porque é impossível incluir todos os fatores que constituem aquela sincronia. O cara, eu sei, porque diacronicamente, até que parece que é. Tipo, não está ligada. As coisas não estão ligadas assim. Mas naquela sincronia as pessoas estão a dizer que é o cara. Foda-se. E tem a ver com o que você falou, do saciamento, não é? Você fica repetindo aquilo. Chega um momento que as pessoas começam a não mais sair do ciclo. Não tem mais capacidade de sair do... Aquilo Adam Curtis, aquele documentarista britânico, ele tem uma passagem tão boa. Eu depois posso passar a partilhar no grupo do inglês. Em que ele diz assim, as pessoas são jogadas diante de tanta informação que elas atingem. Contraditória. Informação contraditória. Que elas atingem o ponto em que elas apenas têm isto como resposta. Não importa nada. E isto, politicamente, que bagunça que isto é. Da minha interpretação, eu... Eu, trazendo para o Sussurro, eu trago o Sussurro assim. Eu sinto que o Sussurro me dá a mim essa claridade. Eu vejo que, eu percebo melhor, como a língua se dá, em seu funcionamento estrutural. Ah, ele tem estas características. Eu não mantenho muito aos detalhes. Os detalhes que, entretanto, foram surgindo. E vou diretamente à fonte, porque, como ele tem esta apresentação geral, a gente vê os mecanismos e a gente não se prende nas particularidades. Sim. Que hoje em dia, isto hoje é cada tiro, cada pássaro morto. Sim. Só há sentido. Só há sentido. Tu vais à internet e escreves assim, a coisa mais doida é passar pela cabeça. Tu dizes assim, porquê que o meu aspirador me deu câncer? E, de repente, aparece toda uma comunidade que existe lá, toda a volta do câncer que é produzido pelo aspirador. E, por isso, essa epidemia de políticos autoritários, em todo lugar, na Argentina, em Portugal, na França, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar. A narrativa é esta. É bem simples. É, o cara chega, o cara chega, é isso, é bem, olha, o problema é simples. Vamos pegar todo mundo, botar na prisão, colocar na prisão, vamos matar, vamos botar lá, que está resolvido. O cara fez na Guatemala, não é? Você viu o que ele fez? Ele prendeu todo mundo que ele encontrava que tem 20 anos, cara. Prendeu todo mundo, cara, com, inocente ou não, saiu prendendo todo mundo. Claro que vai baixar. Isso parece ter dado uma Bíblia. Isso parece ter dado uma Bíblia futura. Não é? Parece. Mas, assim, claro que vai baixar, baixou para quase nada o índice de criminalidade. Só que o que você está fazendo? Você está prendendo pessoas inocentes como pessoas que estão no crime, né? Sim. E aí as pessoas saem da cadeia com a dívida, porque você gera dívida na cadeia, né? Ele gera dívida com as associações criminosas. E, ao colocar uma pessoa inocente ou que cometeu um delito muito pequeno, né? Como, por exemplo, portar dois gramas de cannabis no bolso. Você prende esse menino de 20 anos, quando ele sai, ele sai um bandido, cara. Porque ele tem que fazer, senão ele morre. Mas esse tipo de discurso é muito no lançado, né? Você tem que raciocinar muito para encontrar esse tipo de pensamento. E, do jeito que estão as informações que estão chegando às pessoas, chegam por essa saciedade, sabe? E eu diria que, por isso, não há tempo verdade. É uma solução rápida, segura e que acabe com o negócio. Simples, simples, simples. E nunca foi tão importante um tempo, tão importante um tempo como... Nunca foi para um tempo tão importante o estudo da semiótica como no nosso tempo. Claro. Porque, senão, a gente não tem como sair da bagunça. Não tem. Os seus exemplos são mortos, não claramente. Olha, eu me empatizo assim. A coisa é tão bagunçada que chega a esse nível. A esse nível de decisão. Quando o cara está lá em cima, no topo de uma hierarquia qualquer, super complexa, de uma burocracia imensa. Não é tipo... Agindo de uma maneira tão simples assim, alguma coisa está... Está mal e eu diria que não é... Não é, não é. Não é uma boa ideia que o cara esteja a ter. É o que a confusão para ali vai. Claro que a realidade é tão mais complexa. A rede é engraçado como não há... Não havendo separações delimitadas, até por cortes claros, na realidade. Depois um cara se promove... Dizendo que existem. E elas são assim... Elas são caricatas. Caricatas, completamente caricatas. O cara diz... Eu não assistiria ao drama escrito assim. O cara fez da realidade o pior drama. Drama era no sentido teatral. Eu não assistiria a esta série na Netflix. Foi-se que saia tão estúpida. Que assim, a prática, Jorge. Que massa que este livro é. Porque este livro é de fato. A gente atalha tudo. A gente vai... É, mas você veja... Você veja que até Saussure foi meio que escanteado na academia. Porque não é fácil você dizer que o valor não existe. É muito mais fácil você dizer que o valor existe. Que o valor está nas coisas, está nos objetos. Os caras que vendem a filosofia como a sua história, os caras estão de fato a apostar. Eu até diria, se souberam escolher o público, que ali é que está a boa história. Pois claro que é, meu imbecil. Claro que está aí a boa história. Porque esse é o domínio da história. Tu tens que ver do outro domínio. O sistema é porra difícil de um cara perceber. De um cara ter essa visão. Jorge, estou total contigo. Empatizo, total. A gente tem que... Quase que dá uma frustração do quão complicada fica toda a tarefa. E daí, what? Foda-se, eu não vou jogar este jogo. Eu vou perder-se. Ninguém entende nada, nada do que o cara está a tentar dizer. E o cara está a dizer a coisa que tem mais sentido do que os outros estão a dizer. De fato, está a dizer, meu, o senhor... Vejam, é assim. E depois o pessoal vai-se embora a darem substância às palavras. Quando o cara acredita que a ideia é aquela ideia ou palavrão, o cara está a dizer o quê? Que é... Tem nenhuma substância qualquer. Ah, então, por exemplo, o fuck é o foda. É, mas para você ver a razão de Saussure ser escanteado na academia, tem que ter isso, né? Porque é tão... Às vezes é tão complicado de entender isso. Até a Arendt, né? A Arendt, claro que... Claro que Marx vem muito antes de Saussure, né? Mas... Curiosa a crítica dela, né? Marx não entendeu, cara. É que não tem... Não está em lugar nenhum, cara. O valor, bicho. Na época dele já era possível ele ver isso. Não está em lugar nenhum, cara. O valor não está em lugar nenhum. Jorge, eu vou budarar a tua fogueira porque eu estou... Sabe, eu queimar a gente é o que eu... Queimar a gente não. Queimar os... Esses apostas das da história eu estou de boa. Agora, eu fico assim... Ah, não, não dá para queimar o pobrezinho. Porque eu não sei se na altura eu, naquele contexto, acharia assim tão óbvio. Porque por um lado sim, mas tipo o valor não está em lugar nenhum. É virtual. Ali em 1850. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que não. E a gente já está... E a gente já está dizendo a partir de outro ponto de vista. Já teve... Ela já tem telefones. Ela já tem telefones. E TV. É, sem dúvida. É, sem dúvida. Aí você tem que... Tem que fazer a crítica, né? Sabes onde eu vejo um paralelo muito legal entre o de Bohr que ainda bem que a gente leu aquele primeiro capítulo para ver o suficiente. Eu não quero ler mais porque eu não vou entrar naquele sistema. Mas eu gosto que ele se percebe, de fato, um sistema. E ele descreve-o muito bem. Então, um sistema. A gente pode dizer é o sistema do espetáculo. E é? Sim. É, funciona. E que bem que aquilo funciona. Eu vou aí que é para usar isso para saltar para outra coisa qualquer. É ter esta visão que me... Eu agradeço tanto ao senhor que me dá esta claridade. Tipo, eu vejo a coisa na sua estrutura. Então a coisa se torna meio que transparente. Sabes, de cristal? Sim. Eu no princípio já vejo o fim dela. Tipo, como se fosse uma... um labirinto. Não é de cristal. Eu já vejo o princípio e o fim. A porta é do outro lado. Eu já saí pela porta o cara ainda nem começou a percorrer os labirintos e eu já estou do outro lado. Hum. Estás-te a ver? Este tipo de claridade. Tipo, hum. Hum. E agora eu arrisco. Eu acho que isso é o que dá o caráter estranho aos semiólogos. Os semiólogos não chegam a ser detestados. Esse tanto eu admito. Mas eles são vistos assim meio de pessoas lá. Eu like. Estás aí, tipo. É. Mas sem poder dizer que o cara é de fato doido. Que é tipo... Hum. Foda-se. É. Eu trago isto porque eu quero agradecer primeiro que tudo mais o fato de estar a ler. Eu gosto tanto de aprender e obrigado também pela guerra. É. Eu não sabia. Às escuras. Eu às vezes fico palavras que eu não sei mesmo e fico lá assim mas não consigo dizer. Eu puxo a capaz de dizer. Esse que é você vê mais escrito. Eu não vejo muitas pessoas dizendo que há. Eu também liva mas escrito sim. Eu não sei. mas bicho eu fico feliz de você estar melhorando o francês aí. O francês tu dizias que este livro está bem escrito eu fico assim. Será do livro ou será do francês? Pelo menos em certo sentido. Porque o banvanista se o senhor já era bem escrito o banvanista é melhor. Eu estou para ler um texto do banvanista que eu não gosto de ler. Eu gosto de ler. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. É bom. É bom de dizer. É bom de falar. É bom de pensar. É bom de compreender. Categorias de pensamento e católogos de língua do que isto em português não funciona. Categorias de pensamento e católogos de língua. Ah, que bonit. Nous faisons de la langue que nous parlons des usages infinitement variés dont la seule énumération devait être coextensive à une liste des activités ou pour s'engager de l'esprit humain. Ai, que bon. infinitement. É infinitement. É infinitement. É infinitement. É infinitement. É tudo bom. Eu vou corrigir sempre. É tudo bom. É bom, é bom. Você vai terminar na sua bone. Chegar de fora. Será que eles aceitavam um cara assim vindo completamente de fora sem nunca ter jogado o jogo com vocês? Ah, cara. Sem nunca ter jogado o jogo com vocês. Eu vou te dizer o segredo. Qual é? Primeiro, você precisa... Quer dizer, eu acho que funciona melhor assim, né? Ou você vem de um indicado para um professor na área e alguém vai dizer olha, esse cara é muito bom e não sei o quê. Tem duas cartas. Ou você vai lá em Paris assistir um semestre com o professor que você quer fazer doutorado. Entendeu? E se matricula tipo, começa no semestre que começa em janeiro, né? Janeiro a maio, mais ou menos. Janeiro a abril. Aí você faz com ele, se faz conhecer do professor. Entende? E aí, depois, você vai se apresentar, você vai... Os professores têm um seminário. Aí você entra, você pede licença para entrar no seminário, gostaria muito, me interessa, e no seminário, você sabe, você vai entender que no seminário tem, principalmente, as pessoas que estão sendo orientadas por ele. é um grupo, é como se fosse uma pequena seita do professor, o professor faz uma seita dentro da universidade, né? E aí você se faz conhecer, você se apresenta, fiz, fiz filosofia e tal, estou interessado no doutorado, e aí, cara, ele coloca dentro do programa, não tem... Não é como aqui que você tem que fazer uma prova, tem que concorrer, vai ter uma banca, não, é o professor lá, é o professor do doutorado que diz se você... Se ele quer você ou não no programa. Sim, para mim faz tudo. E geralmente ele aceita, cara, é muito fácil ser aceito no programa de doutorado. Aí você vai lá, vai com a carta dele, com a carta de aceitação, chega lá no... Faz a inscrição pedagógica, a inscrição... A inscrição administrativa e pronto, cara, paga 300 euros, acho, por ano, 350, por isso. É barato, é barato, é barato do que aqui. E começa em... É novembro, geralmente, os seminários, de doutorado. Os seminários, geralmente, são à noite, ou seja, você pode... Consegue trabalhar em tempo de dia. quando pega um trabalho de 20 horas, e aí os seminários geralmente são à noite, cara. Aí você assiste, trabalha de manhã, à tarde vai para a biblioteca, estuda, de noite vai para o seminário e é rápido, depende do orientador também, de que ele dá apoio. Ah, que massa. Isso é bom. E não precisa ser necessariamente em Paris, pode ser uma cidade menor, mais barato, menos disputado. Verdade, isso me pesa muito. Verdade, olha que legal. Valeu, Jorge, por partilhá-te. E para um português é mais simples, é só chegar. Não tem visto, não tem... Verdade, tem isso, isso pesa também. Verdade, verdade. Quando a gente foi para a França, a gente conseguiu um visto de estudante, estudante de francês. Mas você vai no consulado, pega o visto, depois é que toda a complicação parece complicada para chegar. Eles fazem complicado justamente para desestimular. Só os mesmos empinhados é que vão passar por todo esse processo. os sistemas de imigração e aceitação das pessoas é mais ou menos assim. Tem uma espécie de uma peneira chata, sabe? Você vai empeneirando, você insiste, 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 e você passa. Você não quer também que a França faça, ou outro país qualquer, faça assim, bem-vindos as pessoas. O Canadá faz isso, mas a peneira deles é muito exigente. O Canadá faz, vem para cá, bem-vindos, vem aqui, estamos recebendo de braços abertos mais ou menos, cara. Tem que... Eles podem fazer a triagem. Eu estou de boa, eu não quero me ver, eu não quero saber. Eu entendo, eu entendo. Aquela triagem deve ser difícil passar aquela peneira que os caras botaram. Estou de boa. Estou de boa. Estão de boa. Estão lá sob as razões. Eu acho que o segredo do doutorado, algo que eu não fiz, é publicar, cara. Tem que publicar. teve uma ideia, escreve o público. Ou escreve e apresenta num... Eu acho que apresenta num... num... num coloque, numa coisa qualquer, não é? Porque é ali que você cresce, cara. Ali que você vai ser conhecido, sabe? Você tem um nome, aquele cara fez a pedagogia. Faz sentido para mim. Não é? Então, outra maneira é que podiam te conhecer, não é como se eles estivessem amizados conjuntos. Ah, eu conheço, ele é lá. A pessoa não pode ficar fechada no doutorado, sabe? É uma profissão publicar. Então, como tal, você tem que se mostrar, não é? Sim, faz sentido para mim. É mais ou menos assim, cara. Para mim faz muito sentido que tem tudo que tu disseste, faz para mim todo sentido. De fato, é uma profissão. É, o doutorado que eu fiz e não acabei, eu acho que esse foi meu grande erro, sabe? Fiquei muito recluso nas bibliotecas, né? Eu não entendi que tem essa lógica da apresentação, participação. Exato. Exato. E a França ajuda, cara. Você dá o dinheiro e você vai, entendeu? Você não paga nada, não. E aí, aqui a gente, por mais que a gente aclame das estruturas aqui da Universidade, eu acho que a Universidade aqui, pelo menos, deputamente, me mostrou isso, sabe? Isso, eles dão isso, é, verdade, eles dão isso, bem caras para a gente e isso é, de fato, uma boa parte da formação recebida aí. É aquela cadeira de seminário, não é? Isso. De dissertação, nem me lembro como é que ela se chama. Mas ali ele obriga você a escrever um resumo. Seminário de dissertação, é isso. É, eu acho que é isso. Ele obriga você a escrever um resumo, ou você apresentar o resumo, ou você criticar o resumo, ou você sabe dizer as coisas e tal, e você tem aqui não sei o que, tem aqui isso, tem aqui, tem aqui, tem uma série de pequenas regras, né? que finalmente é muito simples. Isso, a universidade francesa não aprende nada disso, cara. Não aprende nada disso, cara. É. Ele chega e é cada um possível. Olha aí. Nesse sentido, a universidade francesa tem esse problema. Olha aí. Que engraçado que isso é. Que engraçado, bom ponto. Interessante. Bom, Jorge, ainda bem que tu detectaste, eu também tenho que botar isso no horizonte. também, eu mandei publicar uns testes, ainda não foram, mas pelo menos já mandei, mas eu também não posso estar assim nas costas disso, porque não é suficiente. Se eu tiver publicado, posso chegar ao professor, eu tenho este, este e este artigo publicados, e como pode ver, tenho isto, com elementos que mostram bem o que ando a fazer. Aham. Eu acho que é mais simples, eu acho que é mais simples você publicar enquanto você faz um doutorado, sabe? É, você está escrito no doutorado. Total, isso é porque as portas se abrem, há montes de revistas que não aceitam mestrandes, mas como doutorado tu não precisas mais nada. um doutorado. Vai-te embora. O doutorado precisa, o doutorado precisa publicar. Exato, engajar-se. Vocês vão querer publicar doutorados, porque já é uma coisa mais séria, o cara já está no outro nível, não é? É o pensamento no outro nível. Verdade, verdade, poxa, verdade. É aí, cara. Pronto, olha, Jorge, eu quero agradecer muito, mais uma vez, tudo. Fred também, Fred foi muito legal, o Fred foi primeiro a chegar, com entusiasmo todo, agora o celular está a funcionar melhor. Valeu, Fred, por estar aqui com a gente. Está bom? aí, gente, valeu, valeu, vai lá, vai lá. Vê lá, esta viagem, sou sorrida, não é meu, que coisa, pô, que coisa deliciosa. Que coisa deliciosa. Até o fato de ser ignorado na academia, me dá assim, um gosto bom, tipo, oba, é bom demais, é bom demais, é bom demais, não tem que cair de moda, houve assim uma moda, num tempo em que toda a gente era, e depois já não se sabia. Olha, o Bão Vinícius tem um texto sobre o estruturalismo, que eu recomendo só, se quisesses muito ler em conjunto, era muito bom, legal, porque ele diz, como é que, ele explica direitinho, como é que o pessoal, como é que surgiu, o termo estruturalista, como é que ele saiu da linguística, como é que ele foi apropriado pelas outras ciências. É muito legal esse texto, então pronto, eu boto isso no horizonte, porque... Vamos, na próxima vez a gente lê esse texto, na próxima vez. É escolhoso, eu tenho aí, eu tenho disponível, eu gostava, este do pensamento é legal, mas, sei lá, é bom demais, eu não queria passar por cima deste também, mas este é mais comprido, talvez mais denso. O outro é mais, ou até mais descritivo. Foi assim, e a gente, oh, massa, foi o pessoal de Praga, eu agora já sei, foi a escola tcheca, que pegou no termo e fugiu com o termo, e depois o termo se estabeleceu. E agora sim, ele está a dizer, mais ou menos, na linguística tem uma certa definição, e é muito legal, porque ele termina o texto com essa definição. Bom, passamos essa leitura, porque aí há a nomenclatura, não é? Total, a gente aprende a história da nomenclatura, e isso dá-lhes uma vantagem, que massa que isto é. É assim mesmo, que a gente topou num filão. E se tu descobrires aquela cena que todos deviam estar a fazer, mas ninguém está, e tu saberes, problema deles, eu vou minar. É bom demais. Então não devia ser, tipo, não devia ser, pelo menos, leitura, entende, entre aspas, obrigatória, de filosofia da linguagem, estudar estas obras. Eu acho que não é tipo, não devia ser tipo mandatório, tipo, ok, vais pela escola analítica anglo-saxônica, vai, ok, é de boa, está lá também, mas não podes ignorar toda essa outra. Não, fica a coisa mais pinga-pinga. Sobretudo porque os autores pós-estruturalistas são muitos, os franceses, tem a escola inteira de pós-estruturalistas, então é importante ser importante até por essa, por esse viés. Total, exato. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então a gente se vê de repente na sexta-feira, vamos ver se é que a gente se vê. Eu já não boto fé nenhuma, mas não lhe tiro fé, mas de fato, eu até se calhar vou dizer que este, não, ainda dá, eu ainda posso participar, é que se fosse, depois, se fosse tarde eu já não podia participar, porque eu vou começar um retiro, um retiro, um retiro de meditação e então quando começar o retiro eu vou deixar de falar, esse é o plano. Ah, está certo, e quando é isso? Vai ser sexta, mas a partir das duas da tarde. Sexta até segunda-feira às duas da tarde também. Mas aí fica sem falar a semana inteira, não é? Exato, eu já falei com a minha mãe a dizer, mãe, mãezinha, eu não vou te responder, podes cá falar comigo, eu não vou te responder. Isso me lembra aquele, aquele cara que Brian estava fugindo, né, da multidão. E aí cai em cima do pérdimo, viu, o meu inimigo que estava, diz, hoje, quando se falaram. Eu lembro disso, eu lembro disso. Eu lembro disso. Olha, está, hoje, quando se falaram. Total, total. Está aí, vem, irmão. Olha aí, está a dizer, eu já botei o texto, felizmente é fácil, porque eu como já fui resgatar pedaços, eu botei, foi os pedaços que botei no grupo. Tanto aqui, eu já botei o texto, eu já botei o texto, eu já botei, eu já botei, eu já botei o texto, eu já botei, eu já botei, eu chamo a se, vou ler, Structure ou Linguistique? Structure ou Linguistique? Structure ou Linguistique? No Teregrã, sim. Le terme Structure, a pris en Linguistique, ao cœur de ses ventes dernières années, une extension considérable, depuis qu'il a acquis une valeur doctrinale, et en quelque sorte programmatique. Foda, sabe o Luguin, existe? Programmatique. Poxa, aí o cara vem, vem, olha, o Banf, nisto é, tipo um paninho para limpar, fica tudo olipinho, depois ele passar, eu, ah, pois, ele tem razão. E escreve tão bem, eu adoro aquela, eu adoro aquela expressão que eles têm, bref, só isto, bref, bref, breves, bref, e depois fazem um resumo, bref, blablabla, é tão bom, brefe, eu vou apropriar para o português, bref, blablabla, e para o francês é um filão também para a escrita, isso te vou dizer, tu que tens essa facilidade, tu estás a jogar em casa eu diria assim, isso é logo um macete que o cara já ganha porque quando vais escrever o texto só tens que falar à francesa com expressões similares é tão arresting é tão novo, estás a ler um texto académico que as expressões que ligam são diferentes, mas dizem de fato o que tu queres dizer breve, blá 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 fica tão bom em português também muito feliz de estar a ler em francês que língua boa de falar dá vontade, não é o cara aí? entendo-os, olha, ele vai dizer que em estrutura, os caras, todos estes caras que ele vai aqui mencionar, publicaram em francês checos, russos dinamarqueses todos a discutir isto em francês e eu acho que deve ser por aí que os de língua inglesa os anglo-saxões não pegam direito esta discussão porque não lhe chega como... chega diferente, né? é, já chega assim aquela coisa em inglês fica tão... o cara estudando o estruturalismo, por exemplo, em uma universidade inglesa é esquisito e se calhar vão usar isso eu vou recato, politicamente dizer que o cara não tem espaço ali porque estás a ver atribui um rótulo identitário ao cara que o cara representa uma coisa qualquer que é uma ideia que o cara fabricou ali e o cara representa, tipo é coisinhão, é baboseiro, é... não é... é um estudo muito sério mesmo muito sério é coisa... é coisa... pô... depois é meu camarada eu vou nessa agora vai, pronto bom, bonitos, amanhã eu devia ir, mas eu... amanhã não tem não amanhã... amanhã não vai olha que... olha que engraçado por hoje olhão tá bom, não sabia e... legal para o dizeres, mas olha então até sexta se for tá bom? mas tem até de seguências também cara... olha... eu sei que tu disseste aquilo mas eu também partilho contigo tu sabes... tu hoje citaste aquele livro dos chinês que é um romance que eu entendi uma trilogia e de como esse romance tem impactado muito, muita gente e eu ao ouvir isso me tornei a lembrar do guia o mochila das galáxias falaste ainda há pouco dos Monty Python eu não vejo as coisas assim tão demarcadas como a filosofia está ali até porque eu acho que... parece... que há muita confusão por aí... há muita confusão do que é que é de fato filosofia e o que a filosofia deve fazer se um livro é como esse que tu disseste eu até gostava de recuperar qual é o dos chinês o problema dos três corpos? é o problema dos três corpos o nome dos chineses é... ou só é Xi, alguma coisa se eu colocar o problema dos três corpos você acha-se uma facilidade oh que maceta eu para isso se o cara tivesse o guia do mochileiro das galáxias se o cara tiver que ler um texto do Purse se o cara tiver que ler assim ou assistir a um vídeo um filme com modos Monty Python porque não? pronto gente abraço abraço Fred foi legal é sempre bom é sempre bom abração também tchau massa